Bom é assim, bota os pião tudo pra trabalhar, bora meu irmão, trabalha piãozada, aí, assim, aquele ali, fichinha do canal, a galera conhece muito, né, vai lá, tá ligado, né, bagulho é doido, finalizando, papai, daquele jeito, aí Como é, terceira idade, tá, cê é doido aí, véi, aí é Denise, o caralho, ó, segunda, pegou a curva, e aí, Eris, como é que ficou aí, é assim, ó, vai, pega a curva e vai-se embora, vai-se embora, vai-se embora, vai-se embora, vai-se embora, Vai, 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 e aí, tá, caraio, e ele não foi, e aí, vai, e aí, tá, cara, bosa, bosa, essa reta branca, bora, meu frio inaugurando, não, o cara lhe chamou, e aí, meu frio, ô, meu patrão, O cara ali chamou Aí, velho, você não tá andando Tá na frente Embara, pô Vai não, vai encarar de pôr naí Chamou o Leto pra disputar a Letra Abril Vai-se embora, vai Aê, tome, caramba Pône Vai aí, terceira idade Quebrana Ali, coroa Olha Tome Ah, meu filho O vai é doido Até hoje ele, vai pra lá Vai pra cá Olha pro bico E aí, velho Você passa na onda Tá tremendo a voz Olha Ali Olha o vai lá passando Olha Vai o filho da fé, doido Bora jogar dominó Ei, deixa de onda, pô Ei, deixa de onda Aqui, velho Mas deixa aí Vai não, velho Vai aí, não, velho Vai aí, doido Vai aí, aonde Tá ligado Que nada, doido Vai lá, meu filho Vai lá, meu filho Porra, vai arregar Vai arregar, velho Se balançando todo no guete Vou dar um zoom lá nele Deu salvo aí É nenhuma, seu pai Quando quiser, velho É aí, né? Piloto aí, fichinha aí do canal, né? É aí, né? Deixa de terror Deixa de terror O que é? É a galera do facão Que galera de facão? Na onde? Na onde? Você é dojo Deixa de terror Maluco Deixa de terror Aí não Deixa de terror 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 I would have I recall the first day That I met you How could I forget you? No, I don't regret you Hope I don't upset you I miss laying in pain